Bom dia, meus amores. Bem-vindo a mais um vídeo. Desde já, muito obrigado a meus amores que já são inscritos. E aqueles que não são inscritos, faz favor de se inscrever, por favor. E assistir os vídeos até o final, viu? Então, gente, eu estou um pouquinho sem coragem, mas eu tenho que fazer umas coisas hoje, correndo. Então, eu vou limpar meu noite bruto, que está sujo, e hoje eu vou limpar ele. O bichinho está gritando de tanto sujeira. Aí, eu vou mostrar para vocês. Eu uso um pano de microfibra para limpar ele. E uso um negócio que eu esqueci. Não, não, não. Deixa eu botar o zool. Deixa eu botar o zool para me ler. E sem ele, eu não encerro. E para limpar ele, é álcool isopropina. É para limpar. É computador, celular, TV, essas coisas todas, né? Mas vamos lá, gente. Aí, para limpar ele por fora, eu limpo o pano seco. Eu passo o pano seco nele, por fora. Aí, por dentro, é todo esse trocinho aqui, ó. Tá vendo? É próprio para essas coisas, para limpar, cuidar das nossas coisas. Isso. Preste atenção. Tudo bem que o bichinho está zooladinho, mas precisa de uma limpeza, né? Nem tudo que está, assim, mais usado, não pode ter um zelo, né? Mesmo, meninos. Vamos largar-se nos bichinhos também, de qualquer jeito. Tá sujo. Fizendo a patina, geral. Bom, gente, como eu estava falando, esse pano aqui, ele é próprio para fazer esse tipo de coisa, porque ele não é aquele pano que, tipo, risca, ele não solta aquele espelhinho insuportável que fica nas coisas, para depois passar passando, tipo, um papel toalha, um pano seco, alguma outra coisa, para tirar os pelhinhos. Ele não deixa. Ele é apropriado para isso. Eu só uso esse para limpar minha TV, meu notebook, meu celular. Ah, outra coisa bem interessante que eu quero explicar para vocês. Esse álcool aqui, ele é igualzinho o álcool em gel que a gente usa normal no dia a dia. E quanto a isso, gente, não deixe de se cuidar, gente, usar álcool em gel nas mãos. E quando você chegar da rua, pega esse álcool e passa no celular de vocês, higiene o celular de vocês, porque a gente anda com ele na rua. Eu, pelo menos, eu mexo no meu celular no meio da rua. Aí você entrou num busão, pegou em alguma coisa, esse também mata o coronavírus. Só que esse é menos agressivo nas coisas aqui, entendeu? Ele tem a mesma função do álcool em gel normal. Só que, para você usar aquele álcool em gel nessas coisas, danifica seus produtos, claro. Então, vamos ser conscientes, ó, é álcool e gel propino para limpar essas coisas. Mas ele também faz a função do matar o coronavírus. Ele só não é agressivo com as coisas aqui, entendeu? Mas assim, e não esquece de quando chegar em casa, higienizar o celular, sabe, né? Usar máscara, se cuidar, né? Aí eu vou limpar minha tela com ele, porque... E o pano, o tecido? Vocês podem ver, olha, é um tecido macio, ele não risca, ele não deixa... É, enfim, ele é maravilhoso. Eu super recomendo esse pano de microfibra para limpeza, desse tipo de coisa, pronto. E assim, o álcool, eu não gosto de pôr muito, para não ficar muito molhado, né? Aí eu põe um pouquinho. E outra, ele nem é tão caro. A gente compra baratinho, olha, dura, viu? Dura. Se você vacilar, é... Porque isso é uma coisa que você quase nem limpa muito assim. Aí você faz tempo, ainda dá uma batidinha assim, tira um pouquinho de pó, passa o aspiradorzinho ali, passa alguma coisinha. Mas a gente, a gente, eu falo, por mim, eu tô falando de mim, por mim. A gente nunca tem esse cuidado de pegar um dia e tirar e passar, tipo, uma escovinha assim. Mesmo sem uma escovinha de dente. Passar assim no meio do teclado, para tirar o pó. Aí você dá um bom rifadinho nesse álcool, na escovinha, e passa assim no meio do teclado. Fica bom virar no giraia. Aí, tem até um recadinho que eu pagou. Aí depois a gente vê. Mas deixa eu terminar de limpar meu note. O bichinho tá bem... Tá gritando, tá cruel. E ele não deixa, tipo, quando você passa, ele não fica... Quando você passa outro tipo de produto, ele não fica aquelas manchas. Que você precisa... Ai, você mata, me frega, me frega, me frega. Não fica, viu, gente? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. É tanto que você vai passando, ele vai evaporando rapidamente. Mas rapidamente mesmo. Nem parece que o pão tá úmido com álcool. Porque se for daquele outro... Se for daquele outro, você vai passando, ele vai evaporando aquelas manchas. Depois pra tirar, é um sofô. E ele não deixa. Ele não deixa mesmo. Então, gente, eu super recomendo isso daqui. Pra vocês limpar as coisas de vocês. E não se esqueça, viu, gente? Do coronavírus. Cuidado. Cuidado. Máscara, álcool em gel. Sempre que puder lavar as mãos. Isso ajuda muito. Os cantinhos que é bem difícil de limpar. Porque você vai ficarベvindo muito. Agora já até hoje. E aí? Senhora. Essa É uma olhada só para explicar. Sempre que não получится... Como você vai dar um vidio? É uma olhada só. E junto a sujeira, né? Né, gente? Uma coisa que fica mais medido, às vezes, tapadinho, fechadinho. Ó, no meio do teclado. Aí a gente pega uma escovinha de dente velha. Você compra uma escovinha mais macia e já deixa próprio pra essas coisas. Eu não sei cadê a minha, não vou nem procurar, porque se eu não procurar, eu vou perder maior tempo. Porque eu só não tenho com a cabeça, porque graças a Deus é corda dando coito. Porque senão, onde eu andasse, eu não esqueci a ela. Não cheio de limpar, já tá bom. Já tirou o pó. Aí eu vou usar isso, coisa que coisa. Pronto, meninos. Por hoje vai ser só. Um beijo no coração. Muito obrigada. Estarem comigo. Meus amigos fiéis. Meus amores. Eu só quero agradecer a vocês, porque vocês têm sido, na minha vida, maravilhosos. E vocês sabem, vocês moram aqui, né, gatos? Vocês sabem, né? Por isso, um beijo e até a próxima. Não esquece de assistir na descrição do vídeo. Aí, na descrição, a indicação do próximo vídeo. Ok, meus amores? Então, obrigado, meus amores lindos. De coração. Beijo. Até a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto